Galera do mergulho, comprei uma faca aqui, muito interessante, faquinha da Salve Mar, tava precisando de uma faca, aí buscando na internet aí, comprei essa lá fora, no site do Scoob Story, muito interessante a faca, faca extremamente resistente, olha a espessura aqui ó, da base da lâmina, tá vendo? Parte de serradilha aqui ó, e a parte do fio dela, extremamente afiada ela vem, muito bem afiada, ponta pra poder apagar o peixe né, e o mais interessante aqui ó, é isso aqui ó, a lâmina, ela atravessa todo o cabo, então isso dá uma resistência muito grande, pra você tá utilizando essa faca aqui, pra limpar peixe, cortar alguma outra coisa mais, que requer um uso mais esforçado da lâmina, sem correr o risco dela quebrar, que eu já comprei facas, que ela quebra nessa base, que as vezes você faz a parte de apagar um peixe maior ali, e dá uma girada assim, até mesmo inconsciente, e já quebrou lâmina assim na cabeça do peixe, essa daqui provavelmente não corre esse risco, tá vendo? A lâmina, olha a espessura, e ela vem até o final do cabo aqui ó, então não corre esse risco, e o bacana também ó, que vem saca flecha, interessantíssimo, pra poder safar aquela flecha lá, quando você dá um tirinho no peixe na loca, e ela garra, então já tá ali na mão, pra você não ter que carregar um saca flecha, é... um saca flecha à parte né, muito interessante, o encaixe dela aqui ó, é esse detalhezinho aqui ó, que faz o encaixe, entre a bainha e a faca, essa aliança então dos dois lados, ela faz o encaixe, não precisa ficar se preocupando qual é o lado da faca, só fazer o encaixe, fez o barulhinho aqui ó, pronto, tá encaixado, e não solta fácil não tá, muito interessante, se você que tá precisando de uma faca aí, é super indicado, é uma faca bacana, você utiliza ela no cinto, tá vendo aqui ó, a parte ó, no cinto de lastro ali ó, do lado, fica mais fácil de tá pegando ela, muito bacana mesmo, show de bola, parabéns aí pra Salve do Mar aí, pra desenvolver esse material de altíssima qualidade. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.